Houve essas manifestações no dia de ontem numa proporção muito menor daquelas que vem acontecendo já há algum tempo em apoio ao presidente Bolsonaro. Mas ficou muito claro para mim a hipocrisia da oposição que durante todo esse tempo questionou, criticou a postura do presidente e dos seus apoiadores, a nossa postura, que desde o começo quisemos ir às ruas para poder apoiar o nosso presidente. Então eu fico me questionando se a oposição acordou agora e mesmo ao longo de todo esse tempo tendo criticado o nosso campo político por ter ido às ruas para nos manifestarmos e agora eles vão lá e desfazem aquilo que eles mesmos o tempo inteiro criticaram. Embora numa proporção menor, eles acabaram respeitando o distanciamento social porque tinha pouca gente na rua, mas na verdade se houvesse possibilidade de aglomerar ainda mais como eles tentaram fazer ontem, eles teriam feito. Então eles criticaram o governo por fazerem manifestação e aqueles que apoiam o presidente Bolsonaro e agora fazem a mesma postura. É preciso destacar que o nosso governo já disponibilizou, já distribuiu para estados e municípios mais de 90 milhões de doses, já foram aplicadas quase 60 milhões de doses de vacinas pelo Brasil e já foram contratadas até o final do ano mais de 500 milhões de doses também. Então a vacinação está sendo gerenciada muito bem pelo governo. Existe um gap entre o número de vacinas que foram distribuídas e o número de vacinas que foram aplicadas e eu gostaria de pedir aqui, ouvir para o senador, para que ele na CPI se concentre mais nas perguntas contrariamente ao que fez, por exemplo, quando inquiriu a doutora Mayra e ele fez perguntas para ela que acabou ficando até no final, parabenizou a doutora Mayra pelo que fez em prol das vidas lá em Manaus quando não sabia, acho que o senador não sabia que o governo federal havia enviado para lá mais de 300 profissionais e também fez uma pergunta a respeito do Revalida, ignorando que na verdade a maior responsabilidade do Revalida é do Ministério da Educação, mas eu gostaria que ele se voltasse também à atenção da CPI para os governadores para descobrir, por exemplo, por que existe esse gap de vacinas distribuídas pelo governo federal e vacinas efetivamente aplicadas, onde foram aplicados os bilhões e bilhões de reais que o presidente Bolsonaro descentralizou para estados e municípios e a gente vê a CPI com uma certa resistência de convocar os governadores houve a convocação, os governadores estão apelando para o Supremo Tribunal Federal para não depor e eu gostaria de ver o senador também tendo toda essa vontade de investigar em torno do emprego de recursos federais nos estados e municípios O auxílio emergencial foi criado no nosso governo a partir de uma iniciativa do nosso presidente os 600 reais foi uma vitória do governo sobre a oposição que já estava satisfeito com os 500 reais eu era líder do governo à época e eu liguei do plenário da Câmara naquela noite para o presidente da República e nós conversamos acerca desse valor e esse valor foi ajustado foram gastos mais de 300 bilhões de reais no primeiro momento do ano passado agora votamos a PEC que autorizou mais 44 bilhões e já há sinalização do ministro da Economia de que se for necessário será prorrogado e é preciso relembrar que o auxílio emergencial no ano passado gastou 10 vezes mais do que o Bolsa Família que os governos petistas criou e que gastava no ano com relação à vacinação, com relação à Pfizer ficou muito claro no depoimento não sei, talvez o senador não estivesse prestando atenção nesse momento mas ficou muito claro pelo depoimento do presidente da Pfizer que o contrato com a Pfizer só foi possível ser assinado depois que as condições jurídicas foram postas e essas condições só foram postas depois que foi aprovada uma lei no Congresso Nacional então não houve atraso e depois ficou provado também que o Brasil hoje é o quarto país do mundo que mais vacina só perde para três países do mundo que produzem suas próprias vacinas